Oi, turma! Tudo bem? Vamos revisar agora matemática para a nossa atividade dos saberes de hoje. Vamos lá? Por onde é que a gente vai começar? Vamos começar pelos números decimais? Bom, números decimais. Alguém lembra a característica específica desses números? E aí, quem lembra? São números que em sua formação, eles possuem a senhorita vírgula. No caso, 2,30 é um número decimal. E esse número decimal vai ser construído, digamos assim, em sua decomposição por um 2, que é um número inteiro. O número inteiro sempre vai ficar antes da vírgula. Deixa eu acender esse 2, que ele está bem apagado. Ok? O 2,30. E depois da vírgula, quem são esses números? O primeiro número depois da vírgula é o décimo. O segundo número depois da vírgula é o centésimo. E, se tivesse, digamos, mais um número aqui, ele é o milésimo. Então, números decimais são sempre caracterizados com números que possuem uma vírgula na sua formação. Antes da vírgula, são sempre os números inteiros. Ou seja, aqui nós temos dois inteiros, trezentos e três milésimos. Como assim, prof? Lembrando, quando a gente vai falar o número depois da vírgula, vamos colocar de exemplo aqui. Se eu fosse falar assim, se fosse só assim, dois vírgula três, eu iria escrever esse número da seguinte forma. Dois inteiros e três décimos. Por quê? Porque ele acaba no número três, no primeiro número depois da vírgula. E esse primeiro número depois da vírgula é um décimo. Ok? Mas, se por acaso, esse número fosse dois vírgula trinta e quatro. Então, eu iria ler assim. Dois inteiros e trinta e quatro centésimos. Por que centésimos? Porque ele acaba no segundo número depois da vírgula. Um, dois. E o segundo número depois da vírgula é um centésimo. E se eu viesse para cá? Dois vírgula trezentos e quarenta e cinco. Eu vou escrever dois inteiros. E trezentos e quarenta e cinco milésimos. Pois eu sempre vou usar, levar em consideração na hora da leitura com quem acabou. Então, o primeiro depois da vírgula é o décimo. O segundo, centésimo. E o terceiro, milésimo. Se eu preciso resolver um problema contendo o número decimais. Vamos lá. Eu tenho catorze vírgula trinta e três. Catorze vírgula trinta e três. Vamos trabalhar com reais. Eu tenho catorze reais e trinta e três centavos. Meu pai me deu mais vinte e dois reais e cinquenta centavos. Vinte e dois mais cinquenta e dois. O que eu preciso? Número embaixo de número para realizar. Número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula. Então, vai funcionar. Três mais dois. Cinco. Cinco mais três. Oito. Só baixo a vírgula. Quatro mais dois, seis. Dois mais um, três. Então, toda vez que a gente for fazer uma soma referente aos números decimais, nós vamos colocar número embaixo de número, apenas de ser a vírgula, vírgula embaixo de vírgula e número embaixo de número. Lembrando, se for referente a valores monetários, a dinheiro, nunca esquecer de colocar o cifrão. O R, o cifrão, que é o que simboliza o dinheiro, sempre na frente do número. Ok? Agora, vamos para outro assunto. O tempo. Mas nós estamos trabalhando o tempo em pequenas dosezinhas. Por exemplo, quando a gente fala em pequenas doses, uma grande dose, digamos assim, é uma hora. E essa hora vai ser sempre equivalente a 60 minutos. 60 minutos. Então, toda vez que a gente for trabalhar em relação às horas, temos que lembrar disso. Se eu for escrever uma hora e 30 minutos, uma hora sempre com o H minúsculo e 30 minutos, juntinho assim, sem nenhum espaço. Se nós vamos trabalhar com o cronômetro, ele vai ser assim, redondinho, e o cronômetro é para fazer uma dosagem de tempos menores. Então, até um minuto. Quando o cronômetro dá a volta inteira, é porque ele marcou um minuto e ele trabalha com um ponteiro apenas. Bom, vai representar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 segundos. Ele vai marcar sempre segundos para marcar um minuto quando ele der a volta inteira. Isso aqui é um cronômetro, então, o ponto de cima vai ser referente aos 60. 60 segundos, como se ele tivesse dado a volta toda. Então, é 5, 10, 15, 20, 25, 30, bem no meio de novo. 35, 40, 45, 50, 55. E um pontinho no meio. O cronômetro vai ter apenas um ponteiro. Se eu quero marcar 15 segundos, 5, 10, 15. Ah, eu preciso marcar nesse cronômetro? 55 segundos. 55, então, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50, 55. Um antes dos 60. Então, vai ser assim, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. O cronômetro é sempre utilizado em competições, em jogos, algo que precisa de uma demarcação de tempo menor e bem rápido, porque ele roda muito rápido. Vamos falar agora da decomposição dos números. Bom, decompor os números e a gente vê como é que ele foi formado. Por exemplo, número 2.431. Como é que esse número 2.431 foi formado? A gente vai sempre trabalhar com um quadro de ordens e classes numéricas. Vamos lá. O último, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Vamos lá. Se fosse 32.000, iria para dezena de milhar, esse 3 aqui. Mas, a gente pode decompor ele também assim, ó. 3 dezenas de milhar, mais 2 unidades de milhar, mais 4 centenas, mais 3 dezenas, mais 1 unidade. Pronto. Tem outra forma também de decompor esse número? Sim, pode ser na base da multiplicação. Como é que eu posso decompor ele com a base da multiplicação? Vou pegar uma caneta vermelha. Pode ser assim. 32.431. Vamos lá. 32.000, ele já está na parte da dezena de milhar, porque é um 32.000. Então, vai ser 3 vezes 10.000, mais 2 vezes 1.000, mais 4 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 1.000. 1 ou 1 vezes 1, mais 1.000, mais 1.000. Quanto é que vai dar isso? Quanto que é 3 vezes 10.000? 30.000. Mais 2 vezes 1.000? 2.000. Mais 4 vezes 100.000? 400.000. Mais 3 vezes 10, 30, mais 1 da unidade. Então, a gente pode somar isso. 30 mais 2, 30 e 2. Ponto. 400 mais 30, 430. Mais 1, 431. E 1, decompomos por meio de multiplicação. E é assim que forma esse número, 432.431. Lembrando, o 1 é uma unidade, o 3, uma dezena e o 4, uma centena. O 2, unidade de milhar e o 3, dezena de milhar. Na matemática, a gente sempre vai se deparar por essas duas operações. Adição e subtração. Vamos pegar o número. 328 mais 142. Como é que eu faço isso? Número embaixo do número. Traço embaixo. E o símbolo da adição, que é o mais. 8 mais 2, 10. Põe o zero. Sobe o 1. 2 mais 4, 6. Mais 1, subiu. 7. 3 mais 1, 4. Ok. Agora, a subtração, que é o inverso da adição. Eu vou pegar o 470 menos o 328. Eu consigo tirar 8 de zero? Não consigo porque o zero é menor. O que eu vou fazer? Eu posso juntar esses dois como eles fossem um número só. 40 e 7. E dar um emprestado aqui para o zero. Então, esse 7 vai virar 6. 47 menos 1 que emprestou, 46. Então, esse 7 virou 6 e esse 4 permanece 4. 10 menos 8 é igual a 2. Quanto que é 6 menos 2? É 4. E 4 menos 3? 1. 470 menos 328. É igual a 142. 328 mais 142 é igual a 370. Turma, para a subtração, a gente tem que sempre lembrar. Deixa eu fazer uma maior aqui para ficar mais fácil. Se eu pegar um número mais cheio de zero. 4.052 menos 1.030. 4.052 menos 1.323. Eu consigo tirar 3 de 2? Não, porque o 2 é menor. Então, eu vou cortá-lo e vou... Uma unidade emprestada para o 5. Então, o 2 vai virar 12. Quanto que é 12, agora que eu tenho mais, menos 3? É 9. Por quê? Porque é 9 mais 3, olha lá. 9, 10, 11, 12. 9 mais 3 é igual a 12. O 5 deu emprestado. Então, ele vai virar um 4. Quanto que é 4 menos 2? 4 menos 2 é igual a 2. Bom, consigo tirar 3 de zero? Não, porque o zero é menor. Esse zero aqui vai ter que pedir emprestado para esse 4. Se o zero vai emprestar do 1 para o 4, ele vai virar um 10. Eu conto aqui. Quanto que é 10 menos 3? É 7. Por quê? Porque 7 mais 3, 7, 8, 9, 10 é igual a 10. O 4 deu emprestado, virou 3. Quanto que é 3 menos 1? 2. Então, 4.052 menos 1.323 é igual a 2.729. Sempre prestem atenção. Se o número de cima é menor, ele tem que pedir emprestado para... Ele tem que pedir emprestado para poder dar continuidade à conta. Então, assim, só para ficar mais fácil. Se eu tenho um zero em cima e ele vai pedir emprestado, ele vai virar um 10. Se eu tenho um zero em cima e ele vai pedir emprestado, ele vai virar um 11. Se eu tenho dois, ele pede emprestado, vira 12. Se eu tenho 13, vira 13. Se eu tenho um 4, vira um 14. Se eu tenho um 5, vira um 15. Se eu tenho um 6, vira um 16. Se eu tenho um 7, vira um 17. Se eu tenho um 8, vira um 18. Sempre vai pedir emprestado para o número do lado. Turma, atenção na revisão. Peguem mais continhas e façam. Se precisar que a profe passe para vocês. Podem me mandar provo? Podem passar algumas continhas e eu faço. É para eu corrigir depois? Pode ser desse modo também. Revisem as atividades que vocês já fizeram. Prestem atenção na decomposição. Prestem atenção na escrita. Para vocês irem muito bem nas atividades saberes. Qualquer dúvida de interpretação, pode pedir que a profe ajuda vocês. Tá bom? Beijos e até mais. E boa prova. Beijos e até mais.